Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês vão se perguntar Anny, de novo você quer essa roupa? Não, gente Hoje é domingo ainda, vocês viram o vídeo na segunda-feira que foi o vídeo da LVlog lá na casa da Vanessa, a mudança Mas gente, hoje ainda é domingo eu tô aqui ainda na casa da Vanessa e eu vou gravar o vídeo para terça-feira, é, pra terça-feira Então, o que eu vou fazer? Eu pensei em fazer uma receita de Natal porque eu tô percebendo que vocês adoram um vídeo de receita, então eu resolvi fazer uma receita de Natal e eu tava vendo com a Vanessa, então gente, eu quero fazer uma receita doce. Como assim é receita de Natal? É uma receita que dá pra você fazer na ceia de Natal, dá pra você fazer pra você colocar na ceia de Natal. E eu resolvi fazer um panetone recheado, vocês vão ver tudo de como eu vou fazer esse panetone Então eu passei aqui no mercado, a Vanessa tá no carro junto comigo e aquela Laurinha porque a Laurinha dormiu, aí eu deixei ela lá com ela rapidinho e eu vim aqui pegar rapidinho eu tenho que pegar panetone, tenho que pegar coisas pra fazer um brigadeiro, então eu vou pegar aqui rapidinho pra vocês Vou pegar um panetone de chocolate, né gente pra ornar, tô caçando um bonito aqui porque eles estão tão caidinhos mas que esse aqui tá inteiro Vou levar esse mesmo, tá R$8,99 Agora falta leite condensado morango Vamos ver se tem morango aqui nesse mercado Achei, morango R$2,69 Acho que vou levar um só, um só dá Vou escolher um bem vermelhinho pra não ficar azedo, né Agora eu tenho que pegar um chocolate meio amargo pra colocar por cima do panetone Eu vou escolher aqui, gente Peguei esse da Lacta aqui, gente, ó Chocolate meio amargo Deve ser bom, né? R$4,99 E por último um leite condensado Vou pegar esse aqui da Tirol que tá R$2,19 Ah, gente, eu pensei também em fazer uma receita que ficasse barata Por quê? Porque na ceia de Natal você já gasta muito dinheiro com várias coisas Porque não é uma sobremesa só que você põe na ceia de Natal É vários tipos de sobremesa Vários tipos de prato Então eu pensei em uma sobremesa que não fosse muito cara Porque como você vai fazer várias outras então não precisava ser Ai, meu Deus, aquela coisa cara Então vocês perceberam que eu estava selecionando os produtos mais baratos Mas, gente, foram mais baratos só que mesmo assim são bons Não peguei também aquelas coisas que não presta, né? Então, gente, agora bora fazer esse panetone pra ver se vai ficar bom Gente, chegamos aqui na casa da Vanessa e agora eu vou preparar essa receita pra vocês Lembrando que eu fiz aqui, gente Eu comprei o que eu prometi Essa sobremesa tinha que sair barata Então eu vou comprovar aqui pra vocês Não liguem, gente Porque o morango derretou na sacola É que eu vou sacar nota Mas olha só, gente Deu 18 reais Ou seja, eu não achei que um panetone recheado ficou caro Pra mim ficou barato Então eu resolvi fazer esse panetone de sensação Vou falar pra vocês os ingredientes Você que quer fazer você anota aí, então Eu comprei uma caixa de morango Um panetone que é chocotone Comprei de chocolate Então é chocotone Os ingredientes pra fazer O brigadeiro que é o leite condensado O nescau Margarina E uma barra de chocolate meia marca Comprei da lacta E foi só isso, gente Então agora eu vou fazer com vocês Essa risada linda da Laurinha que tá aqui, gente A Vanessa tá distraindo ela Pra ela deixar eu fazer a receita Porque essa menina, gente Só porque o Reginaldo tá ocupado Ela tá num dengue Ela tá num dengue Porque ela quer ficar comigo o tempo todo Então pra mim conseguir gravar ela tá ali diferente da Laurinha Então, gente Bora colocar a mão na massa I'm running out of time Every day goes by so fast And every moment counts Baby, I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Baby, while we're young Yeah, oh Baby, while we're young Eu acabei de ver agora Fui pegar as coisas pra fazer o brigadeiro E como o Osmar já tinha levado a geladeira Gente, ó Aqui tá sem a geladeira Aí a manteiga foi junto E a gente não lembrou que não tinha manteiga Então, o que eu vou fazer? Vou fazer só com o leite condensado e o Nescau Se vai dar certo Vai dar certo Em nome de Jesus Nós iremos comer do mesmo jeito Mas na sua casa Se você tiver manteiga Você põe manteiga no brigadeiro Tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o brigadeiro Pronto, gente Esse é o ponto do brigadeiro Não vou deixar ele muito duro E também não muito mole Eu quero deixar ele assim Porque como a gente não vai comer o panetone agora Se eu deixar ele muito duro Depois ele vai ficar mais duro ainda Porque o brigadeiro Quando ele esfria Ele vai endurecendo cada vez mais Próxima etapa É cortar o panetone Eu vou tirar esse plástico dele Porque como a gente vai rechear ele por cima Plástico não, né? Esse papel Vou cortar a parte de cima Que é a tampa Vou cortar o meio, gente Pra nem abrir um buraco aqui Pra nem poder colocar o recheio Vou cortar pra vocês aqui Vou colocar agora o brigadeiro Eu vou fazer a camada, gente Então vou colocar um pouco de brigadeiro Eu vou fazer a camada, gente 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 E agora eu continuo o resto do brigadeiro. Ai gente, olha gente. Que foi meu amor, a Laurinha quer a gente do chocolate. Nossa, que delícia. Ai eu quero, não deixa eu passar o chocolate. Eu vou fazer assim ó, pra não risco. Vou desperdiçar o brigadeiro. Né gente? Pronto. O que é isso mamãe? Pronto gente, agora eu só vou tampar. Com aquela tampa que eu tinha cortado. E ai eu vou fazer a cobertura por cima. Que foi meu amorzinho? Pronto, pronto. E eu vou fazer a cobertura por cima com o chocolate meio amargo. Gente, eu vou contar pra vocês a verdade desse chocolate meio amargo. A gente comprou os ingredientes e ele esqueceu no carro, meus amores. Ele chegou em casa e esqueceu a sacola no carro. Ai passou 3 horas esse chocolate dentro do carro. Olha só o que ele tirou. Olha só gente, o que ele tirou? Ele derreteu. Ele derreteu. Ou seja, eu só vou cortar aqui e vou rechear o paletone. Não precisa derreter o chocolate. Ele já tá derretido. Eu não vou fingir pra vocês que eu vou derreter o chocolate. Não, tá derretido. Já que o sol derreteu. Hoje o sol natou o queijo e o sol derreteu. Ou seja, eu vou cortar o buraquinho aqui e vou rechear o meu paletone. Gente, olha só. Não tá tão lindo assim, mas tá uma delícia. Gente, eu acho que o chocolate que derreteu no carro, ele não ficou tão mole assim, entendeu? Então ele não espalhou tão bem espalhado, gente. Mas eu acho que tá uma delícia. Claro que na hora aqui, gente, hoje não é dia 24 de dezembro pra você fazer na ceia. Eu tô fazendo hoje pra dar uma ideia pra vocês, entendeu? Então ele não tá tão lindo assim. Mas é claro que se eu fosse fazer na ceia, ele ia ficar mais lindo. Então agora, ó, eu vou colocar o meu no lado pra dar uma finalizada. Eu vou colocar o meu no lado pra dar uma finalizada. Eu vou colocar o meu no lado pra dar uma finalizada. A hora que a gente gravou aquele vídeo ontem fazendo paletone, eu e a Vanessa, já era super tarde da noite. Então, nós deixamos pra comer aquele paletone junto com a família dela. Como a gente tá aqui, então a gente deixou pra comer todo mundo junto. Então a gente veio pra cá pra casa da avó dela e todo mundo comeu. Então, gente, eu não quis gravar a gente comendo pra não invadir muito a privacidade, entendeu? Então, gente, mas olha, tava uma delícia. Eu sei que ele não ficou tão lindo assim por fora, mas, gente, que nem eu falei. O que deu errado foi o quê? O meu chocolate derretou no carro. Não tinha como eu colocar aquele chocolate na panela, gente. Mas você em casa, você derrete chocolate no micro-ondas ou na panela e joga por cima do seu paletone. Deixa ele bem com bastante chocolate. Vai ficar lindo, gente. Você joga o granulado, vai ficar lindo, uma delícia, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de Natal, gente. Isso aí, gente, foi só uma dica pra vocês terem uma ideia de fazer uma sobremesa na ceia de Natal. Se você quer mais receitas pra ceia de Natal, receitas de Natal, comentem aqui embaixo pra mim, pra mim ter ideia, pra mim fazer. Comentem aí uma receita, uma receita que a sua mãe faz, uma receita que a sua avó faz, pra mim poder fazer também, tá bom, gente? Ó, eu espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo muito longo, mas como a gente tá ocupado, tá uma correria. Não deu pra mim gravar muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho